E aí, que legal ver essa cachoeira, Steve, 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 tu já viu a garota que tá ali tomando banho? Ih, ela tá batendo na água. Eu tô mexendo no computador online aqui, ó, na pedra. Você tá mexendo na pedra? Para de palhaçada, Steve! Olha só, o Thomas, o trem, o Thomas, o trem, ele tá soltando de novo. Olha que mulher bonita, ela tá tomando banho no lago. É, olha lá. Eu vou lá falar com ela. Ela afundou, ela afundou. Ela tá se afundando, vai, Steve, salva, salva, salva. Moça, moça. Ei, 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 quem é vocês? Oi, moça. Quem é vocês? É, quem são vocês, moça? É, moça. Não sabe conjugar verbo, não? Eu sou o brinco. Eu não precisei fazer aula. Eu sou muito bonita. Ah, entendi. Ah, entendi. Realmente, você é muito bonita, moça. Pode te dar um beijo? Não, beijo não. Tá, é que eu já tenho 16 anos. 16 anos? Eu tenho 18. Tu não deve ter nem um pelinho no bico léu. Ai, meu Deus do céu. Ô, Steve, vamos sair daqui que eu não gostei dessa mulher, não. Vambora. Olha só. Explode ela, Steve. Vai, vai. Tá com a barriga, barriga, barriga. Vocês estavam me espiando? Não, não, não. Não, Steve, corre da maluca. Corre, Steve. Corre, Steve. A gente só tava apreciando a natureza ali, moça. Corre, Steve. Beleza, Steve, eu tenho que falar com você. É, olha só. O Thomas do Trem, ele tá solto na cidade de novo. E hoje, a gente vai ter que testar os superpoderes do Hulk pra ver se a gente consegue parar de uma vez por todas esse incrível trem malvado, beleza? Seria sensacional. Vai ser muito irado a gente fazer isso. Só que, Steve... Ah, gorda! Ah! Corre, 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 corre. Cuidado, Steve, cuidado. Eu caí, eu caí, eu caí. E ela vai cair rolando. Vai, 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 vai. Corre, corre, corre. Cuidado, Steve, cuidado, Steve. Ela não vai alcançar a gente. Eu vou ter que dar fuga, eu vou ter que dar fuga. Dá fuga, dá fuga, dá fuga, dá fuga. Tá, mas como que a gente vai virar o Hulk, Brick? Cara, olha só. Eu acho que só um de nós vai conseguir se transformar no incrível Hulk, tá ligado? Ah, entendi. Mas vai ser uma aventura incrível se a gente conseguir fazer isso. Ó, eu vou ter que invadir... Deixa essa gorda pra lá. Eu vou ter que invadir uma base militar. E lá dentro dessa base, eles estão guardando o soro. O soro de radiação gama que fez o Hulk se transformar em Hulk, cara. Eu, eu, ah, eu acho que é legal. Então eu posso ajudar a invadir a base e você vira o Hulk. Exatamente. Então bora lá, Steve? Bora, vamos. Beleza, ó. Eu acho que a base que tá guardando ele é a base do Forte Zancudo, tá ligado? Daquela base onde tem jatos militares e buzzards e vários, vários tipos de armamentos secretos disponíveis. Aquela base onde tua mãe trabalha? Só se for a sua mãe que é um tanque de guerra, né, mano? Volta aqui, Steve. Eu ia falar que ela é um avião, mano. Vai, Steve, vai, Steve. Acelera, 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 acelera. Beleza. Vambora, mano. Beleza, Steve. Estamos chegando ali na base militar. E eu fiquei sabendo que tem uma super rampa nesse lado aqui pra gente conseguir entrar lá dentro. Sério, cara. Eu tô muito nervoso porque vai que eles capturam a gente e a gente vai virar experimento da base militar. Ai, nem brinca, cara. Pior que eles... Você entrou, Brink! Uou! Chegamos. Você entrou. Olha o jato militar. Olha o jato. Meu Deus do céu, parece a sua mãe, hein, um avião. Caraca. Uou, olha só, Steve. Tá, agora a gente tem que procurar o Hulk aqui e a gente não pode deixar os policiais e nem os tanques atingirem a gente. Mas peraí, por enquanto não tem policiais nem nada aqui, cara. É, até que tá de boa, né, Steve? Tá tranquilo, parece que aqui tá morto. É, gente, nossa, não usa alarmes ainda pelo visto, tá ligado? É, mano, realmente tá bem parado por aqui. Ah, minha... Ah, eles tão vendo, eles tão vendo. Cuidado. Uou! Eles tão vendo, cuidado. Os alarmes estão tocando, Steve. Tá todo mundo atrás da gente. Olha o bagulho. Ah, quase que você bateu, seu pulo. Ah, furaram o pneu do carro. Ai, meu Deus do céu. Calma, calma, calma. Não, 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 apete esse botão, não, não, apete esse botão, não. Ah, você bateu. Caramba. O que é muito um vesgo. Calma, calma, calma. Beleza. Nossa senhora, tem que tomar cuidado porque a gente tem que achar logo o Hulk. Ah, o tanque. Os tanques de guerra. Ai, caramba, tem um jato militar aqui. Meu Deus do céu, tem um jato militar, cuidado. Tem um helicóptero aqui, a gente pode dar conta com esse helicóptero depois. Tá, 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 tá. E aqui. Ah, o incrível Hulk, o incrível Hulk, ele tá aqui dentro. Aonde, dentro aonde? Cuidado, Steve. O que? Toma. Tá aqui, ó. Ele tá aqui dentro. Hulk, Hulk, a gente vai te salvar, Hulk, a gente vai te salvar, Hulk. Eu já sei como vou salvar ele. Como você vai salvar ele? Tem uma base aí, mas eu não consigo. Tá, eu vou fugar. Ai, ele me colocou aqui dentro. Tanque de guerra. Steve, eu já sei o que a gente pode fazer. A gente tem que fazer com que o tanque atire na jaula pra poder tirar a jaula daqui. Nossa. Ele me prendeu dentro da jaula. Ele me prendeu dentro da jaula. Atira na jaula, tanque. Vai, 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 vai. Atira, atira, tanque, atira, tanque. Eu já sei. Uou. 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 Caramba. Deu certo, deu certo. Beleza. Toma. Vai, 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 vai. Eu vou embora. Eu vou embora. Eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora por aqui. Me segue, me segue, gente A gente tem que pegar o Buzzard Eu vou ter que ir embora Já vai ter que ir embora, Steve? Sim, a minha mãe está me chamando E ela falou pra eu roubar um tanque pra ela Ai, caramba, então tá, Steve Tchau, cara, eu vou proteger vocês O Steve tá com tanque Caraca, que incrível essa aventura Vai deixando seu like aí embaixo, pessoal E comenta aí embaixo, hashtag Hulk Beleza, pode entrar aqui no Buzzard Vem Hulk, vem Hulk Vou ter que roubar esse Buzzard Esse Hulk é meio lesado Ele é meio babobado, mano, Hulk burro Vai Hulk, vai Hulk, vai Hulk Entra, entra, idiota Vambora, vambora, vambora Beleza, valeu, Steve Nossa senhora, galera Conseguimos dar a fuga da base militar Super secreta aqui no GTA V Agora eu vou estacionar esse Buzzard Em algum lugar e eu vou tentar fazer O ritual pra que eu possa me transformar No incrível Hulk e depois Ir lá no trilho do Thomas.ex Tentar detê-lo Beleza, tamo chegando Tamo chegando Vai, senhor Hulk Cuidado Beleza Nossa, galera É realmente o incrível Hulk Olha o tamanho dele Ai Calma, Hulk Olha só, Hulk Não me bate, senão eu vou morrer Você tem super poder Tá, Hulk Olha só Agora que a gente conseguiu Dar a fuga da base militar Eu quero muito fazer o ritual Pra eu poder me transformar em você Pra derrotar um vilão super secreto Chamado Thomas.exe O Trem Ele vive aí nos trilhos e nos túneis secretos E assombrados da cidade Fazendo várias besteiras E matando várias pessoas Então eu acho que seria muito interessante Eu ter os seus super poderes Pra tentar finalmente parar ele Você pode me ajudar? Pensa Ih, galera Esse Hulk ele é meio lesado Ele faz meditação E ele tem que pensar Em salvar o mundo Eu achei que era uma coisa Que ele já fazia Tipo, sem pensar Ah, eu vou salvar o mundo É claro É claro que sim Eu vou te ajudar, garoto Mas não Parece que ele tem que pensar ainda Se vai salvar Ou se vai deixar todo mundo morrer Pro Thomas Oh, Hulk Fala logo, Hulk A gente não tem o dia inteiro Ah, tá, 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 tá Não tô pensando Ok, ok Eu posso te ajudar Pode me ajudar? Beleza Sim Então olha só Eu vou tacar aqui, ó Eu vou pegar Calma aí, deixa eu pegar aqui nesse buzzer Eu acho que aqui na mala Tem alguns explosivos Beleza Peguei aqui alguns explosivos Que eu vou precisar pra fazer o ritual Tá Olha só, Hulk Fica nesse quadrado vermelho aqui Eu vou tacar um explosivo aqui Um explosivo aqui Um explosivo aqui Um explosivo aqui E também vou tacar Um gás lacrimogênio Então Fica aí, Hulk E eu vou me transformar em você Em 3, 2, 1 E UAAAAA Se vocês acham Que eu tô de bobeira É porque não me viram ainda Eu vou amassar Qualquer um que passar Pelos meus trilhos Bandos de vagabundo Vou arrancar a alma de todos E levar para o esquema dos infernos Eu Hulk, eu vou ter que ir atrás dos meus poderes pra depois derrotar o Thomas Na verdade, eu vou tentar derrotar o Thomas assim mesmo Porque querendo ou não, eu já tenho super resistência Hulk esmaga Thomas, o trem, eu vou te pegar agora, vacinal Cheguei aqui Ele tá ali Eu vou te pegar, Thomas Vem cá Você não é páreo para mim Ai, tá passando na minha cabeça Droga, droga Agora eu tô com muita raiva, eu tô com muita raiva Agora eu ganhei super poderes Volta aqui, Thomas Toma 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 Que é você? É o maquinista do trem? Cadê o Thomas? Cadê o Thomas? Cadê ele? Ali é a cabeça dele Destrui tudo Toma Outro Thomas, o trem Vai cá Toma Descalei ele Você achou que não ia Que não ia ser ferido por mim, né Thomas? Como você me derrotou, Hulk Porque Hulk Esmaga Toma 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 Vou pegar tua cabeça agora E vou jogar no oceano Pra você nunca mais Fazer nenhuma besteira Toma Tomas Toma, Thomas Toma, Thomas Toma Agora Você está embaixo d'água, vagabundo Finalmente Eu derrotei O Thomas O trem Toma 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 Obrigado.